As imagens dessa câmera de segurança vão ajudar a polícia a entender o que aconteceu. Do carro, restou apenas a carcaça. De acordo com informações da polícia, era por volta de duas, duas e meia da manhã, quando um motorista por aplicativo descia aqui à Avenida São Domingos. Ele percebeu que o carro estava com os vidros fechados, pegando fogo, e que aqui dentro havia uma pessoa. Sem poder ajudar, sem poder fazer nada, o que ele fez foi entrar em contato com o pessoal do Corpo de Bombeiros. E imediatamente os bombeiros chegaram aqui, mas já era tarde demais. O homem estava sentado aqui no banco de trás, como eu disse, com os vidros todos fechados, e infelizmente não resistiu aos ferimentos. Familiares da vítima estiveram no local e não quiseram gravar entrevista. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios.